Cadê meu dinheiro que sempre tem o apoio da cooperativa Cicrede Ouro Verde? Aliás, vai pra robô, porque lá no outro nosso televisor está a logomarca da Copa da Cicrede Ouro Verde. Mas faz o seguinte, enquanto isso, enquanto isso, vamos juntos acompanhar como foi a inauguração da nova agência da cooperativa Cicrede Ouro Verde, inaugurada sabe onde? Distrito da Guia! Vai! A Cicrede Ouro Verde hoje abre a sua agência, a 31ª agência da Cicrede Ouro Verde, aqui na comunidade da Guia, e nós queremos contribuir para o desenvolvimento da comunidade e das pessoas, e que as pessoas se sintam incluídas como uma instituição financeira própria, onde elas são os donos dessa instituição financeira. Nós teremos outras agências já na programação, assim como nós abrimos aqui na Guia, como nós abrimos a Pedra 90, como nós abrimos a Corizal, Jangada, nós vamos também levar o desenvolvimento para os bairros de Cuiabá nos próximos dias. Teremos ainda até o final do ano, provavelmente, a abertura de mais 3 ou 4 agências, depende muito da programação, mas vamos abrir essas agências para levar, como eu falei, o desenvolvimento para todas as comunidades de Cuiabá. Ir até Cuiabá é uma distância de 60 quilômetros, então já começa por aí, pela mobilidade, a facilidade. E é muito bom, porque além de ser uma agência, ela proporciona também para nós vários projetos sociais que irão fazer uma grande mudança com as nossas crianças, com os nossos adolescentes. Ela tem uma gama de oportunidades para mudar a vida dessa comunidade. Parabéns à comunidade da Guia, parabéns ao Secred, que vai trazer aqui, fomentar essa economia, fomentar o social, trazer desenvolvimento para esse distrito, trazer prosperidade para a população da Guia. Está de parabéns mais ainda à grande diretoria, toda a extensa diretoria do Secred, que trouxe hoje a realidade para os moradores da Guia, essa unidade econômica aqui, a unidade dessa cooperativa, que não tenha dúvida, vai fazer uma diferença e o amanhã da Guia será diferente. Esse foi o quadro Cadê Meu Dinheiro? Com o apoio da cooperativa Secred e Ouro Verde, nesta quarta-feira, agradecer o apoio da cooperativa, que nos permite falar sobre a economia financeira e mostrar avanços importantes como esse do Distrito da Guia. Primeira instituição financeira a abrir uma agência lá no distrito. Trinadio, eu moro aqui na Guia, eu quero saber onde fica a agência, em frente ao campo, campo de futebol da comunidade, fácil e agência linda, moderna, sustentável. A temperatura dentro da agência, com a tecnologia que eles usaram, é 7 graus inferior ao normal. Ou seja, economia de energia elétrica, conforto para as pessoas, enfim. A gente vai semana que vem falar um pouco mais sobre essa inauguração aqui no SBT Comunidade.